A CIDADE NO BRASIL Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Muita luz de Deus pra você que está com a gente Aqui no Pai Passa na Frente Muita paz no seu coração E certeza Certeza do que O Senhor O que pra nós parece impossível O Senhor faz o milagre acontecer O Senhor faz a obra acontecer Seja muito bem-vindo a este momento tão especial De oração aqui na TV das bênçãos do Pai Já deu pra perceber Que tem pessoa diferente aqui Já deu pra perceber Que hoje já está sendo abençoado Como todos os dias, né? Você deve estar aí pensando Mas Caísa, todos os dias é abençoado Isso mesmo Todos os dias o momento abençoado Que vivemos aqui na TV Pai Eterno Pai Passa na Frente Tá só no começo E claro que nós estamos aqui com o coração cheio de fé Pra rezarmos juntos E contemplarmos as maravilhas Que o Senhor realiza em nossa vida E hoje, quinta-feira Eu acolho com muito carinho Padre Nildo Você já deve conhecer o Padre Nildo Com certeza Todos os dias na adoração, né? Padre, lá no Santuário Basílica Do Divino Pai Eterno Seja muito bem-vindo É uma honra ter o Senhor aqui E a sua bênção Deus abençoe Caísa Deus abençoe a todos Que nos acompanham Neste programa Pai Passa na Frente Neste dia 17 de setembro Como a Caísa disse De fato, um dia muito especial Um dia muito significativo Na minha vida Bem como também na vida Daquelas pessoas Que me acompanham Por meio da congregação Do Santíssimo Redentor Bem como os meus familiares Bem como os amigos Então, é uma alegria Estar aqui com você Meu irmão, meu irmão Você que nos acompanha Ao vivo Hoje é um dia especial Que eu quero partilhar Com cada um de vocês E Caísa, muito obrigado Pela acolhida E depois eu quero dizer Uma coisinha pra você Mas com o fluir do programa Você terá uma surpresinha Oh, que bênção, que bênção Hoje todo mundo Vai contemplar surpresas Por quê? O Padre Nildo Está aqui em especial Hoje pra falar De uma surpresa Que Deus realizou Na sua vida O Pai Eterno Surpreendeu O Padre Nildo Com o seu cuidado E com o seu amor E você, eu tenho certeza Vai ser renovado na fé Com tudo que nós vamos conhecer Hoje aqui no programa Mas Caísa, quem que está aí Tocando piano? É o Davidson, minha gente O Davidson de volta Aqui no Pai Passando a Frente E é uma alegria imensa Viu, Davidson Ter você conosco A alegria toda minha, Caísa De poder voltar aqui No programa com vocês Poder cantar, rezar Louvar ao Divino Pai Eterno Aqui, mais um dia Mais um dia Mais um dia Louvando e bem dizendo o Senhor Mas ó, deixa eu contar pra vocês O Davidson Todos os dias Também com o Padre Nildo Na adoração Sim, à noite Logo depois da Santa Missa Oito da noite Tem adoração Aqui na TV Pai Eterno Adoração ao Santíssimo E você acompanha com a gente Padre Nildo rezando Por suas intenções Assim como nós Já estamos aqui preparados também Pra acolher a sua intenção Pra rezarmos juntos Acolhemos toda a bondade Que o Senhor tem pra nossa vida Então participe Deixe o seu recado Em nosso Instagram No Facebook da TV Pai Eterno TV Pai Eterno Lá você reza com a gente Caísa, posso contar Da minha experiência Com o programa de hoje? Deve contar Fala pra gente Como o Pai Eterno Tem tocado o seu coração Diz pra gente Como o Pai Eterno Tem feito maravilhas Na sua vida Estamos esperando, hein? Tanto no Instagram Quanto no Facebook Da TV Pai Eterno Nós somos selados A cada instante E aqui no Pai Passar na Frente Nós temos feito Essa experiência De crescermos na certeza De que somos selados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A palavra de Deus É fonte de alegria Sim, é o tema de hoje Durante toda essa semana Durante toda essa semana Nós estamos falando Da palavra de Deus E muitas pessoas Você talvez seja uma dessas Tentam encontrar Regozijo Por meio do acúmulo De dinheiro Contudo Como vimos Você não pode viver Apenas de pão E dinheiro Não pode comprar Um ingrediente Que dá a verdadeira Vida E alegria Mas Caísa Qual que é esse ingrediente A palavra de Deus A palavra de Deus Além de todas as coisas Que vimos até agora Durante toda essa semana Ela também traz Grande alegria Para o nosso coração E você vai ouvir Daqui a pouco O que o padre Tem a dizer Diante do seu testemunho Sobre a experiência dele Com a palavra de Deus De fato A palavra de Deus Traz tanto regozijo Como aquele Aquele de quem Acha grande despojo Você não precisa Ganhar na loteria Para ter alegria Não Você precisa ir A palavra de Deus Estudá-la Acreditar nela E guardá-la Em seu coração Não é realmente Maravilhoso Que tenhamos Uma fonte Tão constante De alegria E de benção Espero que você Hoje Aqui no Pai Passa na Frente Faça a experiência De encontrar Na palavra de Deus A alegria Que você está precisando Para o seu coração De encontrar Na nossa meditação No testemunho Do Padre Nildo A alegria Que você precisa Para a sua vida Mas Caísa Como que eu vou fazer isso? Acolhendo a força Do Espírito Santo Abrindo o seu coração Para a graça E nós vamos pedir Vem Espírito Santo Enche a nossa vida Toca Toca o nosso coração Senhor Quantos agora Estão pedindo A graça Do teu Espírito Quantos agora Estão abrindo O seu coração Abrindo o coração E dizendo Senhor Eu quero Ficar cheio Do teu Espírito Santo Então canta Canta rezando Peça a graça Do Espírito Santo Eu navegarei No oceano No oceano Do Espírito E ali adorarei Eu navegarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei Eu navegarei Eu navegarei Eu navegarei Vem como em Pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito, Espírito Que em Pentecostes Que em Pentecostes Que em Pentecostes E enche-me de novo E como em Pentecostes Senhor Nós pedimos Que todos nós Eu, Padre Nildo Davidson Cada um que Está contribuindo Para que esse programa Aconteça Cada devoto Que está em sua casa No seu trabalho Cada devoto Que está no hospital Nós pedimos Toca Enche-nos Com o teu Espírito Senhor Dá-nos a graça De sermos conduzidos Por essa força Que traz alegria Que nos convença A cada dia Do quão maravilhoso É o Senhor Espírito Santo De Deus Vai abrindo Cada coração Porque eu sei Que muitos hoje Serão tocados Então abre Cada coração Para a tua graça Abre cada coração Para a verdade Da tua palavra Senhor Nós confiamos E acreditamos No teu Espírito Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo Do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruísse os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazei que apreciemos Retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre De sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Que a força A graça Do Espírito Santo De Deus Seja sempre luz Para o nosso caminho E eu convido você Já a abrir a sua Bíblia Hoje nós vamos meditar O Salmo 138 Abra a sua Bíblia Então No Salmo 138 E o Salmo diz assim Eu te celebro Com todo o coração Diante dos deuses Tocarei para ti Eu me prostro Em direção Ao teu templo santo E celebro o teu nome Por causa do teu amor E da tua verdade Pois exaltaste Tua promessa Muito acima De tua fama No dia em que clamei Tu me respondeste E aumentastes O vigor da minha alma Celebrem-te Ó Javé Todos os reis da terra Porque eles Ouvem as palavras De tua boca Eles cantarão Os caminhos de Javé Pois é grande A glória de Javé Sim Javé é sublime Mas ele Olha para o humilde E conhece De longe O soberbo Quando ando Entre perigos Tu me proteges A vida Diante do ódio Do inimigo Tu me estendes A mão A tua direita Me salva Javé fará Tudo por mim Javé O teu amor É para sempre Não abandones A obra De tuas mãos E o Salmo 138 Gente É muito especial Como todo o programa E como a história Do Padre Nildo Também Esse Salmo Esse Salmo Marcou muito A vida do Senhor Não é Padre? Sim Caísa Foi um Salmo Que durante Uma noite escura Ou atravessia De um deserto Esta palavra Ela me inspirou A confiar Na graça Do Pai Eterno Porque Porque diante De certas situações Da vida Da gente O dinheiro Não pode comprar O dinheiro Às vezes Pode facilitar Alguma coisa Sim Mas a palavra De Deus Ela nos fortalece E nos reergue Isso mesmo E esta palavra Ela é muito cara A mim Porque foi durante A travessia De um câncer Há 13 anos atrás Que hoje Eu celebro 13 anos Fora De um câncer O famoso Linfoma De Hodgkin Existe o linfoma De Hodgkin E o não Hodgkin A diferença De um para o outro É simplesmente Uma célula Tronco No DNA Deles E foi Há 14 anos Atrás Praticamente Eu Tinha Esta sentença De um câncer Na minha vida Com 24 anos Cursando O sexto período De filosofia Pela PUC E Diante De alguns sintomas Eu procurei Médicos E alguns Diziam Que não era Que não era nada Outros Diziam Que Somente Por meio De uma biópsia Mas após O terceiro desmaio Já no seminário Lembro como se fosse hoje Era um dia de domingo E eu fui até Para quem é de Goiânia Que vai saber De onde eu estou falando Do antigo Cais da Vila Nova E ali E ali eu encontrei O cais vazio Por volta de Meio dia 30 Às 13 horas E aí eu fui Atendido E A jovem Médica Que me atendeu Disse Olha Eu não Quero te assustar Mas eu acho Que eu vou te assustar Porque é necessário Que faça isso Diante de todos Os sintomas Que você me relatou A chance Que você tenha Um câncer É muito grande Ela me deu Encaminhamento Para os hospitais De referência Daqui E Naquela segunda-feira Eu levantei bem De madrugadinha Peguei o ônibus Que passa em frente A PUC Desci Cheguei até O hospital do câncer Aqui de Goiânia O Araújo Jorge Mas antes disso Eu gostaria de lembrar Também uma palavra Que Uma irmã Cristã Evangelica Me Me deu Já saindo Do cais Ali E eu guardo Esse folhetinho Com muito carinho E foi a partir Desta palavra Naquele dia Praticamente Dia 16 de setembro De 2006 Onde Iria dizer Naquela passagem Bíblica O Senhor Enxugará Todas as lágrimas Dos seus olhos Eu guardo Com muito carinho Dentro da minha Bíblia Eu queria ter trazido Hoje Mas Diante da ansiedade De estar aqui Eu esqueci Então A palavra de Deus Meu irmão Minha irmã Diante das Situações Da nossa vida Nós Precisamos Encontrar Refúgio Nela E este salmo Caísa Ele é muito Pertinente Porque é a oração De um justo Diante Da sua intimidade Com Deus Intimidade Essa Meu irmão Minha irmã Que todos nós Somos chamados A ter Por meio Da palavra A palavra Ela é luz Ela é lâmpada Para os nossos pés E diante das Tribulações Da travessia Do deserto Que muitas vezes Árido Em nossas vidas Sim A palavra de Deus Nos orienta Para Jamais Grave Bem esse verbo Eu acho que é verbo Né minha gente Jamais Eu jamais Farei É verbo Eu Nós Jamais Percamos Percamos A esperança Que nos vem Através Da palavra Eu gosto muito Do versículo Oitavo Onde vai dizer Que Javé Fará Tudo Por mim Javé O teu amor É para sempre Não abandones A obra De tuas mãos E todos nós Somos Obras Criadas Por Deus Por isso Este salmo Ele vai dizer Que a oração Pessoal Ela precisa ser Uma ação De graças Mesmo diante Da tribulação Da angústia Do sofrimento Da incerteza Muitas vezes Caísa Que chega Até a nossa porta A palavra de Deus Ela precisa ser Era um imperativo Mesmo Como eu sempre digo Quem me acompanha Aí nas missas Eu sempre digo Precisa ser mesmo Caís Um imperativo A palavra de Deus Precisa nos sustentar Em tudo Dá graças ao Senhor Como vai dizer a palavra Tá chorando? Louve Tá triste? Louve Tá no desespero Na angústia? Reze Ou seja Louve Agradeça Em tudo Dá graças ao Senhor Porque aquele Porque aquele que Reconhece em Deus A autoria Da sua vida Claro que bate O desespero Bate a angústia Bate a incerteza De como será A minha vida Da agora Em diante É Por isso que eu falo Com muito carinho Na adoração Ao Santíssimo Caísa Pra que o Pra que Jesus O bom pastor Visite aquelas pessoas Que receberam a sentença De um câncer Ô padre E ouvindo o senhor falar Eu tô aqui pensando Tem muitas pessoas Muitos devotos Tem Que acompanhando agora A nossa programação Estão passando Por um momento Que o padre já passou E superou Outros já superaram E sabem do que o padre Está falando Estão com o coração Cheio de gratidão Outros Talvez seja você Que hoje mesmo Que hoje mesmo Recebeu a notícia De que está com câncer Ou com outra Enfermidade Ou recebeu Alguma outra notícia Que causou Angústia no coração E ontem Nós rezamos Pelo Roberto Eu deixei até aqui Na cestinha de intenção O pedido dele Aliás O pedido da mãe A dona Maria Adelaide Ela falava Caísa Reza pelo meu filho Roberto Ele está passando Por um tempo Muito difícil Teve a perna amputada Está sem sentido Para viver Então gente Deixa eu falar uma coisa A palavra de Deus Está falando Como o padre repetiu Javé O teu amor É para sempre Não abandones A obra de tuas mãos O amor de Deus É para sempre É para toda hora É para todo momento É para as orações O amor de Deus É para a hora difícil E para a hora boa E ele não nos abandona E assim como Nós estamos aqui Rezando pelo Roberto Nós também estamos rezando Nós também estamos rezando por você E com certeza padre O seu testemunho E hoje depois que passou por tudo O senhor pode confirmar Que diante de toda aquela angústia Porque o senhor é ser humano também Com certeza viveu tempo de muita angústia Mas com certeza foi a fé que ajudou o senhor a superar tudo isso Foi a fé que ajudou o senhor a enxugar as lágrimas E correr atrás do tratamento Que também exige um esforço Não é padre? É correr atrás Eu comecei o tratamento todo Pelo sistema único de saúde O SUS Eu sou conhecido no Araújo Jorge Até hoje Pela minha Por não ter medo de lutar pela vida Como eu escutei de um médico Que inclusive é sobrinho Do falecido padre Antônio Rizzieri Bariani Missionário redetorista Que faleceu no ano passado Com 102 anos de vida Eu nunca encontrei um paciente Dentro do hospital Para lutar tanto pela vida Como esse menino Ele me chamava de menino Eu não sei como que esse menino Encontra tanta força Para poder chegar aqui E hoje Há 13 anos atrás A internet não era tão avançada Como é hoje, né? Eu costumo dizer que eu fui no doutor Google Pesquisava tudo sobre o assunto Quando o médico já veio Com aquela sentença Eu já sabia protocolo de quimioterapia De quanto em quantos dias Seriam as sessões Quantas sessões Questão de quimioterapia Biópsia de medula Mobilização de medula Que fora feito também Então assim Diante de certas sentenças Que a vida nos coloca O câncer não é um castigo de Deus Não, é uma coisa genética A nossa genética Ela é propensa a não A termos câncer Claro que o estilo de vida A alimentação O que comemos O que bebemos Pode influenciar Pode influenciar E pode muitas vezes ser determinante Em alguns casos de câncer Mas no caso O linfoma de Hodgkin Ele está muito ligado Caísa Ao estado emocional Da pessoa Eu costumo sempre dizer Sou muito grato A um amigo Que é psicólogo Hoje ele é doutor Doutor Em psicologia Ele me dizia sempre uma coisa Você não é de verbalizar Seus sentimentos Você guarda tudo muito Para você mesmo E isso faz mal E aí um dia ele disse isso Lá na faculdade Ele deve estar assistindo Vai lembrar disso Levou uns dois murros Porque diante de certas situações Muitas vezes a razão Ela foge Então como a Caísa disse Não é porque eu sou padre Não é porque eu era seminarista Que eu era blindado Das coisas Não Eu Por obra e graça do Pai Eterno Eu comecei as quimioterapias No dia 13 de outubro de 2006 Era para ser o dia de Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Mas como era feriado Não foi possível E aí Eu vendo os meus colegas Ali daquela enfermaria Passando muito mal Com náuseas Vomitando muito Na primeira quimio Eu não senti nada Nada, nada, nada Já tinha feito biópsia e tudo Corri atrás Fui atrás dos meus direitos Que eu conhecia muito bem E continuo conhecendo Então naquela primeira quimioterapia Eu não senti nada Já na segunda quimioterapia Caísa e você Eu tive que Teve que interromper A quimio Porque eu tinha feito Uma videoendoscopia Um dia antes E pressionei o braço Com a punção E deu um famoso Febrite Ou seja A veia Tinha uma pequena inflamação Aí sim Eu conheci O que foi febre Acima de 40 graus Náuseas Ou seja Eu vomitei Por oito dias seguidos Sem parar nada No estômago Tudo que descia Subia Tudo que descia Subia E aí eu pude compreender Que a nossa vida Ela precisa estar Alicerçada no Senhor Porque diante da angústia É mais fácil A gente perder a esperança Perder a confiança Perder a fé Ficar questionando Mas por que comigo? Eu costumo sempre dizer Caísa Quando algum fiel Chega até o confessionário E é um sacramento Que eu amo Administrar Posso passar seis horas Atendendo a confissão Que eu sou a pessoa Mais feliz e realizada Da face da terra Às vezes A pessoa chega Padre Mas por que isso Está acontecendo comigo? Aí a gente precisa Evangelizar os nossos pensamentos E as nossas falas Se não pode acontecer comigo Pode acontecer com o outro Se o câncer Não pode chegar Na minha vida Pode chegar na vida do outro Aquele ditado tão antigo Mas também tão novo Não desejais aos outros Ou não façais aos outros Aquilo que você não deseja Que seja feito a você Então eu fui fazendo Um processo de elaboração Até mesmo da minha experiência de fé Eu gosto sempre de citar Um santo da congregação Do Santíssimo Redentor São Clemente Maria Hofbauer O qual celebramos dia 15 de março Tem uma imagem clássica dele Batendo na porta do Sacrário E diante da minha vida Eu fiz essa experiência Não de questionar Se o Senhor estava ali ou não Mas simplesmente na unidade Dizer Senhor eu estou aqui A minha vida te pertence Os teus sonhos Os teus projetos A ti cabe Cabe somente a ti E aí eu pude Fazer a experiência Daquela frase Do Pai Nosso Que muitas vezes Nós rezamos no automático Não é mesmo? Pai Nosso que sai do céu Santificado seja vosso nome E assim vai Mas tem aquela parte Seja feita A tua vontade E quando nós rezamos Para que seja feita A vontade de Deus Na nossa vida É nós darmos Livre acesso a Ele Seja na alegria Seja na dor Seja no sucesso Seja no fracasso Como eu gosto E amo Essa reflexão Deste Salmo A mão de Deus Não deixará inacabada A obra que a mão Dele mesmo Começou Como nós fomos criados Por Deus A sua imagem e semelhança No amor Então Deus Ele sofre conosco Chora conosco Morre conosco Para nos ressuscitar Para uma vida plena E aí Caísa Um fato que Marcou muito A minha vida Porque Num tratamento Você conhece pessoas Você faz amizades E nós éramos 11 Tratados pela mesma equipe médica Do hospital Médicos que eu tenho Muito carinho Muito respeito Até hoje Tem como amigos Pessoais mesmo Quero aqui Lembrar o nome Do doutor Frederico Sadie Teixeira Só consigo chamar Ele de Fred Pessoalmente Fred Ele foi um anjo De Deus Na minha vida E a gente Precisa encontrar Anjos Diante das dificuldades Diante dos sofrimentos Mas precisamos Estar de pé Eu gosto Sempre de dizer Diante de Jesus De joelhos Diante dos nossos Problemas de pé Mostrando para as Enfermidades O tamanho do nosso Deus Porque o nosso Deus É o Deus do impossível É o Deus do impossível E a gente precisa Tomar posse Dessa graça Que o nosso Deus É o Deus do impossível O que era impossível Para o ser humano Ele já fez possível Que foi vencer a morte Mesmo que nós E um dia todos nós Iremos morrer A morte não é um fim É uma vírgula Na escrita da nossa existência Como eu estava dizendo Nós éramos 11 Tratados pela mesma equipe médica Praticamente os mesmos protocolos De quimioterapias E Eu não posso falar o nome Por uma questão de ética E também Desde uma criancinha De 4 anos A um senhor De 36 Naquela época Todos já veem Contemplam A face amorosa Do Pai Eterno Tem quem vos fala Que Teve a graça De vencer o câncer Não porque eu sou melhor Não porque eu estava Estando para ser padre Mas é porque Sabe como que o impossível Se realiza Na nossa vida Meu irmão Minha irmã É quando nós vamos além Daquilo que nós Achamos Que nós damos conta Quem está passando Pela quimioterapia Sabe muito bem Do que eu estou falando De não Sentir sabor Nos alimentos Até a água Tem gosto Muito ruim Às vezes Alguns refrigerantes Descem melhor Ameniza um pouco O sofrimento Eu costumo dizer Que eu acabei Com o pé De boldo Que tinha no seminário Que não ficou Nenhuma folha Eu ia lá todo dia Macerava Três, quatro vezes Para poder amenizar Mas mesmo assim A palavra de Deus Dizia Não tenhais medo Eu estou contigo E essa palavra Que eu quero dirigir A você Que está passando Por um momento Difícil na sua vida Seja o câncer Seja a covid Seja o desemprego Seja qualquer For a enfermidade Coragem Ânimo Eu estou Convosco Eu gosto De dizer A partir de uma música Cristã Que muito me ajudou Deus não rejeita Oração E oração É alimento Como vai dizer Este salmo A oração Do justo Chega até O coração Do pai eterno Padre Mas eu já rezei Tanto E A pessoa que eu rezei Faleceu Devido ao câncer A covid Eu costumo dizer Meu irmão Minha irmã Que nós temos Prazo de validade Aqui Neste mundo Mas nós somos seres Eternos Como eu disse A morte É uma vírgula Na escrita Da nossa existência Que teve início No coração amoroso Do pai eterno Por isso O pai eterno Ele vai Sempre à frente Encaminhando As coisas Precisamos confiar Nisso Que ele Passa na frente Sim Tirando Os espinhos Tirando As portas Que muitas Vejas Muitas vezes Se fecham Em nossas Em nossos rostos Nós precisamos Confiar na graça De Deus Graça essa Que jamais E ela nunca Nos abandona Nunca Precisamos Permanecer De pé Fazendo sim O possível Que está Ao nosso alcance Eu fazia químio De 15 em 15 dias Oito dias Eu vomitava Incomensuravelmente Como eu costumo dizer Mas eu tinha Sete dias Para poder Me alimentar Me hidratar E chegar Nos laboratórios Para fazer A coleta De sangue Fazendo piadinha Fazendo graça Com o pessoal Ali Chegava para Fazer quimioterapia Sempre sorridente Brincando Tinha o sarro Com os médicos Com os enfermeiros E Dentre Todos os pacientes Do TMO Que é o Serviço de Transplante Medula Óssea Do Hospital do Câncer Aqui de De Goiás Do Araújo Jorge A minha preocupação Sabe Qual era a Caísa Eu quando Descobri Que estava com câncer Eu tinha Um cabelo semelhante Ao do Davidson Estava brincando com ele A hora que a gente Estava vindo Se eu tivesse Um cabelo desse Eu seria uma pessoa Tupetuda Viu Mas assim A minha preocupação Era perder o cabelo E aí o médico Com muita Tranquilidade Disse Se cair Nasce de novo E com a Químio Eu não perdi O cabelo Não perdi A sobrancelha Não perdi A barba Não Não aconteceu nada Sim Um protocolo De antibióticos De uma cirurgia De 32 dias Hospedado No Araújo Jorge O protocolo de antibióticos Sim Fez o cabelo Enfraquecer Ficou fino Ficou ralo Como eu costumo dizer Eu tenho um teto solar A gente usa Certos truques Para poder Disfarçar Para ficar mais Apresentável A vocês Pela TV Mas o cabelo É um simples detalhe O mais importante É continuar vivo Eu Tenho a marca da vitória No meu corpo Que é Um detalhe na nuca Causado pela radioterapia Que eu Já me importei Já Demais Mas hoje É um simples detalhe Um simples detalhe O importante Mesmo esse fiel Devoto Que teve a perna Amputada E eu posso imaginar A dor física Que é uma cirurgia dessa E também Uma dor emocional Sim Porque A pessoa Teve um membro Amputado Vai ter a sua Mobilidade reduzida Mas quantos Por meio De uma prótese São Felizes Alguns são Bailarinos Outros são Ciclistas Então assim Mesmo que falte Uma parte do meu corpo O importante É ter a alegria Estampada no rosto Fazendo piadinhas Brincadeiras Claro Saudáveis Com as nossas Próprias limitações Eu gosto de Lembrar sempre Os Os doutores da alegria Que passavam Que passavam Lá No quarto O padre O padre é gago Mas mesmo assim A gagueira Não impede De exercer o ministério Eu acho que Deus usa Das imperfeições Para poder falar Através De nós E aí um dia Eu coloquei o nome dele Doutor Fred Ele chegou Ele chegou Só espetou Uma agulha E furou Então assim Era um jeito De descontrair A gente precisa Levar as coisas A sério Sim Precisamos levar As coisas A sério Mas nós podemos Brincar Claro Com liberdade Com as pessoas Porque Não vale a pena A gente viver Triste Carregando Carregando não Arrastando a cruz Com tanto Não A cruz é para ser carregada E diante das nossas cruzes Nós somos convidados A carregá-las E claro Que aparecem Os Sirineus Ao longo do caminho Que vai Que vai nos ajudando E vai diminuindo O peso Das coisas Em nossas vidas Ô padre E o importante De tudo É quando nós passamos Por um momento difícil Nós vamos aprendendo A colocar tudo No seu lugar Nós vamos aprendendo Que o importante Nessa vida Sim Claro Tudo é importante Mas o mais importante É o amor Que nós experimentamos São os sirineus Que aparecem Em nossa vida Para nos ajudar A passar pelas dificuldades O importante É o bem Que nós fazemos É o amor De Deus Que nós trazemos No nosso coração Isso é o mais importante Tem uma música Que o padre Que também fala muito Ao coração dele Ele vai cantar E eu convido você Nesse momento A rezar a sua vida Qualquer que for a dificuldade Talvez você esteja passando Por uma mesma situação Que o padre passou Mas talvez seja Outra dificuldade Que você está enfrentando Na sua vida Perceba a grandeza De Deus Que se manifesta A cada instante Em tudo que você está vivendo E o padre disse Dos anjos Se você não está conseguindo Ficar de pé Fala Anjo de Deus Pegue na minha mão Me levanta Me ajuda a caminhar E aí através dos anjos O Senhor vai continuar Manifestando a grandeza dele Então escute a música Se você sabe Canta também E reze Perceba a grandeza De Deus Que se revela Na sua vida Diante de tudo Que você enfrenta Sempre reconhecendo A grandeza Do nosso Deus Senhor meu Deus Quando eu Maravilhado Fico a pensar Nas obras De tuas mãos No céu azul De estrelas Pontilhado No teu poder Mostrando a criação Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande És tu Quão grande És tu Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande És tu Quão grande És tu Sim Senhor Reconhecendo a tua Grandeza Em nossas vidas Nós que somos Obras Do teu amor Por mais que você Meu irmão Minha irmã Esteja passando Por um momento Difícil Um momento De dificuldade O Senhor Te visita Neste momento Com aquela Palavra De ordem Ânimo Coragem Eu estou Contigo E ao pensar Que Deus Mandou Seu Filho Para morrer Na cruz Em meu lugar E derramar Seu precioso Sangre Para me livrar Da morte Do pecado Exaltando o nosso Deus Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande Quão grande És tu Quão grande És tu Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande És tu Quão grande És tu E eu louvo E agradeço A Deus Pela vida Do Padre Nildo Pela vida Do Davidson Pela minha vida Louvo E agradeço A Deus Por essa cura Viu Padre Que o Senhor Alcançou Com a graça De Deus Por todas As pessoas Que nesse trajeto Que o Senhor viveu Cuidaram Do Senhor Que eu tenho certeza Deram o seu melhor Eu louvo E agradeço Ao Pai Eterno Pelo dom Da sua vida Louvo E agradeço Ao Pai Eterno Porque Ele está Cuidando de você Porque Ele é Grandioso E cheio de amor Para com você E toda a sua família E eu louvo E agradeço Também Pela vida De todas as pessoas Que estão deixando A sua intenção Aqui no Instagram Da TV Pai Eterno Nós ficamos Muito felizes Com a sua Participação A Fran Ventura Está com a gente Pedindo bênção De Deus Para toda a sua família Também rezando Com a gente Pedindo muita bênção De Deus Deixa eu pegar aqui O nome Ela está falando Que sempre acompanha O Pai Passar na Frente A Vera Ela disse que Ela colocou aqui Até antes de começar O programa Caísa Eu não consigo Acompanhar agora Mas à noite Eu sempre acompanho O reprise Então Vera Você que vai Estar com a gente À noite No reprise O nosso abraço E muita bênção Do Pai Eterno Também O Elton Moraes Rezando com a gente A Jeane Almeida Pedindo bênção Para toda a família A Fátima Teixeira Também está aqui Louvando e agradecendo Ao Pai Eterno Quem também está com a gente Pedindo muita bênção De Deus É a Marinete Santos Ela diz Pai Eterno Proteja mim E toda a minha família Precisamos de bênção Também estamos rezando E acolhendo Com muito carinho Todos a família Da Rita de Cássia A Rita de Cássia Que apresenta a família Dizendo que Precisa muito de bênção E confia muito No Pai Eterno O nosso Deus É grandioso Não é Rita? O nosso Deus É maravilhoso E assim como Fez obra nova E maravilha Na vida do Padre Nildo Vai fazer na sua E de todos aqueles Que se aproximam dele Que tem o desejo De experimentar o seu amor Também estou em oração Com a Perpétua Cavalcante A Ana Cristina Dos Santos Rezando com a gente E tantas outras pessoas Pedindo bênção Para a família Bênção de cura De libertação Querendo experimentar O amor do Pai Eterno E ainda dá tempo De você deixar A sua intenção Tanto no Instagram Quanto no Facebook Da TV Pai Eterno Participe Fale o que você está achando Do programa Mande um abraço Para o Padre Nildo Fique à vontade A casa é sua Nós vamos para um rápido intervalo E daqui a pouco A gente volta, viu? E nós vamos sair Cantando essa música linda Aproveita e cante também Aí na sua casa Aonde você estiver Louvando e bendizendo Ao Senhor Então minha alma Senhor Canta a Ti Então minha alma Canta a Ti Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma Canta a Ti Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma Canta a Ti A fé é a certeza Das coisas que se esperam Acenda uma vela da fé No portal Pai Eterno Logo na primeira página Você verá a opção Velas da fé A sua vela Terá a duração De nove dias Deixe que a Santíssima Trindade Interceda em seu favor Faça parte Desta família de amor De volta com o Pai Passando a Frente E nós vamos cantar mais uma vez Sabe aquela situação Que você pensa aí na sua casa Caísa, está muito difícil Está parecendo impossível se resolver Nós vamos cantar Aquilo que parecia impossível Para o Senhor É possível Porque o Senhor Ele muda Toda a realidade Que estamos enfrentando Então proclame isso Para a sua vida E cante com a gente Aquilo que parecia Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Seu João Seu Ferreirinha Toma posse Dessa graça Seu Geraldo Você que está aí Devoto Devota Toma posse Do milagre Que Deus tem para fazer Na sua vida Abrace com todas As forças Que você tem Não deixe apenas Essa graça Esse milagre Passar Não Essa oportunidade Para ter alegria No coração Alegria verdadeira Não deixe essa oportunidade Apenas passar Pela sua vida Não Agarre com todas As forças E fala Essa bênção É para mim Essa bênção É para minha família Esse milagre É para o meu lar Eu tomo posse E creia Acredite Tenha fé O Pai Eterno Está cuidando de você E que bênção Que momento Tão especial Aqui no Pai Passar na Frente Na TV das bênçãos Do Pai Eu agradeço demais A você Que sempre reza conosco Muito obrigada Também a você Que faz Contribui Para que tudo isso Aconteça Fazendo parte Da família de amor Obrigada Viu Eu sei Que no seu coração Você tem a grande certeza O Pai Eterno É que faz tudo Eu A Caís O Padre Nildo O Davidson Toda a TV Pai Eterno Toda a Associação dos Filhos Do Pai Eterno Tudo isso é apenas um instrumento É o Pai Eterno Quem realiza E é assim Aquele que tem a certeza Nessa certeza No coração Consegue Deslanchar E evangelizar Cada dia mais Então muito obrigada Por você abraçar Essa obra Junto com a gente Por fazer parte Dessa família de amor Obrigada Obrigada por rezar A minha família Proteção Benção A minha família A minha família Precisa muito De benção Então Dona Eleusa Nós estamos rezando Pela senhora Viu E proclamando Para a vida E a família Da senhora Que aquilo que parece Impossível Aos olhos De vocês Deus realiza A graça Deus torna possível Porque Ele tem benção Também rezo pelo Lucas O Lucas do Nascimento Queiroz Ele é de Alcântara Ceará E diz aqui Sou Lucas E peço benção De Deus E proteção Para toda a minha família E eu tenho certeza Lucas Que o Pai Eterno Está acolhendo As suas intenções A sua vida As suas necessidades Com muito carinho Acolho As intenções Da Angélica Costa Que é a mamãe do Antônio Pequeno Antônio Que sempre está com a gente Antônio Beijo carinhoso Da tia Caísa Viu Você é pequeno Mas é grande É grande Na luz E na fé Que você traz No coração A Cíntia Paixão Também Sempre rezando com a gente A Eliette Barbosa Soares A Eliette Padre Foi ela que me deu Esse presente aqui Esse colar do Espírito Santo Ela falou Ela é de Contagem Minas Gerais Caísa Quando você receber O presente Você me avisa Então Eliette Eu recebi o presente Fiquei muito feliz Gostei demais Viu E eu tenho certeza Que vai ser Mais um instrumento Da unção do Espírito Santo Na minha vida Viu Então muito obrigada Por contribuir Para que eu continue Vivendo na fé Cada dia mais Agradeço demais Pelo carinho Um abraço também Para Maria Helena da Silva De São José do Rio Preto Que está junto com a gente E eu rezo E eu rezo com muito carinho Pela Adelaide Borges Costa Cardoso Ela sofreu um acidente Gente E está em estado grave Ela é de Porto Velho Então eu convido você Que sempre reza comigo Com a gente Aqui no Pai Passa na Frente Se coloque também Em intercessão Pela Dona Adelaide Borges Vamos pedir que o Pai Eterno Alcance com uma benção especial E Padre Eu apresentei várias intenções Mas o Senhor também Tem algumas intenções Né? Sim Caísa Nós queremos rezar Interceder E acolhemos aqui Quero agradecer A cartinha Da Dona Lia Betcieri Eu acho que é assim Que pronuncia Betcieri Ela que é do estado De São Paulo Eu recebi a cartinha aqui No intervalo A irmã Claudete Me entregou Depois eu vou ler Com muito carinho Acolhendo esse testemunho Da senhora Também queremos rezar Caísa Pela Rosane Alves Da cidade de Ventônio No Paraná Ela que agradece Por muitas bênçãos Que recebeu Do Pai Eterno Agradece de todo o coração Pede pela saúde Da sua família E pedindo ao Pai Eterno O fim desta pandemia E que livre Todo mundo Desta Enfermidade Também recebemos O pedido de oração Da Dona Maria Pereira Souza Da cidade De Monte Oreb Na Paraíba Nós estamos aqui Com a sua intenção Minha irmã Estamos rezando Por você Nesta graça Que você pede Por alguém Da sua família Deixar o vício Do álcool Bem como Pela saúde De toda a sua Família Também rezando Pelas intenções Da Dona Maria Arlinda Alves Da cidade De São João No estado Do Pernambuco Como eu disse Nós estamos unidos Por meio Da oração E aquela Surpresa Caísa Que eu disse Que eu iria dizer Ao longo do programa É porque Nós temos Dons e talentos Cada um de nós Temos um Isso mesmo E eu quero agradecer A vida Da Caísa Que muito Me ajudou Durante o tratamento Contra o câncer No período Do meu restabelecimento Ela que rezava O Santo Terço Em uma rádio Cristã Católica Apostólica Eu sei disso Ela rezava O Santo Terço E logo após Cantava O que você cantava mesmo? O Ofício de Nossa Senhora O Ofício de Nossa Senhora Então Por meio da oração Que a Caísa Apresentava Pedindo Pela cura Pela libertação Daqueles que acompanhavam Na rádio Minha mãe sempre ligava lá Eu Durante o tratamento Eu tive dois rádios Porque era ligado 26 horas Por dia E o silêncio Para mim Era muito ruim E a Caísa Teve esse papel Importante Significativo Na minha vida Tive o prazer De conhecê-la pessoalmente Há uns anos atrás Rezando O Santo Terço Pela rádio Também Nas terças-feiras E hoje Eu tenho a graça De celebrar Os meus 13 anos Fora do câncer Aqui ao lado Dessa minha irmã E eu quero agradecer Pela sua vida Amém Pelo seu ministério Pelo dom da comunicação Que você tem A gente percebe Pelas ondas Da rádio Pela TV Dê a sua sinceridade Na oração E nós precisamos De pessoas Que sejam Intercessoras Eu sempre digo Na adoração Que o mundo Precisa Neste tempo Não é de discursos É de oração Nós vamos vencer Essa pandemia Vamos Vamos vencer Com os joelhos Dobrados Diante do Senhor Dizendo Para essa pandemia Que assola A humanidade O tamanho Do nosso Deus Quão grande É Ele Diante Dessa Enfermidade Que não sabemos Da onde surgiu Como surgiu Mas não cabe O porquê Mas o pra quê Dessa pandemia O porquê Dessa pandemia Melhor dizendo Pode nos ajudar A ser melhor No hoje Da nossa história Outras pandemias A humanidade Venceu E se nós olharmos Nós vamos perceber Que teve O poder O poder Da oração Então por isso Diante desse tempo Que nós vivemos Nós precisamos ser Intercessores Adoradores Eu tive A alegria E o privilégio De ser convidado Pela TV Pai Eterno Para conduzir A primeira adoração Do dia 16 de março Um dia após O decreto Da pandemia E hoje Estou lá Até hoje E você Caísa E o Marco Marcos Túlio Teve um papel Muito importante Na minha vida Porque eu também Passava por um momento Muito difícil Na minha vida E foi diante Da adoração Do Santíssimo Que bênçãos Foram derramadas Na minha vida Na vida de minha mãe Na vida Da minha família E hoje Estar Há seis meses E diante E diante dos problemas Sim Diante dos problemas Nós vamos dizer Eis o nosso Deus O nosso Deus É o Deus Do impossível E este Deus Do impossível Caísa É um Deus De ternura É um Deus Que nos abraça É um Deus Que nos reergue Com seu perdão Como vai dizer Em um dos santos evangelhos Deus enviou Abraçá-lo ou não É uma escolha E eu costumo sempre dizer Que vale a pena Abraçar a graça A ternura Do nosso Deus Que é eterno Desde todo o sempre E para todo o sempre Amém, amém É nessa certeza Da ternura de Deus É que nós estamos aqui Sempre rezando juntos Eu louvo e agradeço ao Senhor Por ter contribuído Para que a graça de Deus Acontecesse na vida do Padre Enfim É Deus que faz Como eu sempre falo É Deus que realiza Todas as graças Nós vamos cantar Falando dessa ternura de Deus E cantando Nós vamos para um rápido intervalo Mas o coração já preparado Para rezarmos juntos O Santo Terço Daqui a pouco Para selarmos Esse momento Com muita fé O teu amor Me conquistou Tua ternura Me alcançou Como não te adorar Me entregar Por responder Ao teu amor Que feriu Que feriu Meu coração E me ergueu Com seu perdão Todo louvor A ti Aquele que A fé A fé é a certeza das coisas que se esperam Acenda uma vela da fé no Portal Pai Eterno Logo na primeira página você verá a opção Velas da Fé A sua vela terá duração de nove dias Deixe que a Santíssima Trindade interceda em seu favor Faça parte desta família de amor Faça parte desta família de amor E está olhando também para a nossa necessidade Com certeza intercedendo junto a Jesus Vai apresentando as suas intenções Colocando diante do Senhor tudo que está no seu coração E nós vamos apresentar algumas intenções Padre Algumas de muitas que não chegam Algumas de milhares como eu costumo dizer Nós queremos rezar pelas intenções da Dona Maria Helena de Aurem O estado do Pará Confiando ao Pai Eterno as suas intenções As intenções de Helena Josefa da cidade de Recife No Pernambuco Ela que pede pela saúde e a saúde dos seus familiares Bem como as intenções do nosso irmão Marcelo Cavalcante Aqui da cidade de Goiânia Ele que confia nas graças do Pai Eterno Para alcançar a graça desejada Amém Como eu e o Padre já falamos São milhares de intenções Nós colocamos cada um Cada devoto Agora no coração de Deus Pelas mãos de Nossa Senhora E vamos iniciar com muita fé Divino Jesus Nós vos oferecemos este terço que vamos rezar Contemplando os mistérios de nossa redenção Concedei-nos pela intercessão de Maria Vossa Mãe Santíssima A quem nos dirigimos As graças necessárias para bem rezá-lo Para ganhar as indulgências dessa santa devoção Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pontos Pilatos Foi crucificado, morto, sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Estar sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir e julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Bendita sois vós Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para os céus E socorrei principalmente as que mais precisarem E hoje vamos contemplar juntos os mistérios luminosos E no primeiro mistério nós contemplamos o batismo de Jesus E pedimos que neste mistério Nossa Senhora nos ensine a fidelidade às promessas do nosso batismo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. E no segundo mistério, nós contemplamos juntos a revelação de Jesus nas bodas de Caná. E pedimos neste mistério a confiança na oração de Maria e no poder do Divino Pai Eterno. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para os céus E socorrei principalmente as que mais precisarem Divino Pai eterno, tens de piedade de nós Maria, Mãe do perpétuo socorro, rogai por nós Juntos, contemplando o terceiro mistério luminoso O anúncio do reino de Deus, convidando a conversão E pedimos neste mistério que o nosso coração se abra à voz de Deus e ao reino Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. São Miguel Arcanjo, rogai por nós, divino Pai eterno, tem de piedade de nós. E agora juntos vamos contemplar o quarto mistério, a transfiguração de Jesus. E pedimos neste mistério que Nossa Senhora nos ajude a aceitar os sofrimentos, para sermos glorificados com o Seu Filho Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Divino Pai eterno, tem de piedade de nós. Mãe do perpétuo socorro, rogai por nós. E no quinto mistério, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. E juntos nós vamos rezar esse mistério em louvor a Deus pelos 13 anos de comemoração de cura do Padre Nildo, mas também rezar esse mistério e louvar a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Você, na sua realidade, cada um de nós. Vamos olhar e perceber a grandeza de Deus, a ternura do Senhor se manifestando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós, divino Pai Eterno, entende piedade de nós e juntos nós vamos rezar essa Salve Rainha, agradecendo sempre muita gratidão pela intercessão de Nossa Senhora, porque Deus tem cuidado de nós e tenho certeza que você tem muitos motivos para agradecer, então reze com fé, vamos rezar juntos com muita fé. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa Salve, a vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei, e depois deste destino, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E Padre, agora eu peço que o Senhor nos dê a bênção, muitas pessoas em suas casas, em hospitais, em seus trabalhos rezam conosco, que o Senhor nos dê a bênção para seguirmos esse caminho com fé, assim como o Senhor sempre trilhou o caminho de fé. Eu quero desejar a você muita paz, muita saúde, independente do problema que você esteja passando, aquela palavra que o Padre vai dizer pela quarta vez, coragem, ânimo, eu estou convosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Santíssima Virgem Maria e de seu esposo São José, desça sobre vós e vossas famílias a paz, a saúde, o amor, a concórdia e a bênção do Deus Todo-Poderoso em amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Nildo, muito obrigada, viu? Mais uma vez, uma oportunidade muito bonita de conhecer mais um pouco a história do Senhor e a casa do Senhor, o Senhor sabe. A gratidão é minha, Caísa, por ter me acolhido, me dar esse presente. Hoje eu me sinto presenteado por esse programa, por esta associação, Filhos do Pai Eterno, a FIB, por meio da TV Pai Eterno. nós temos a graça de chegar até o Seu Lar. E como a Caísa foi um sinal de Deus na minha vida, por meio da oração, que o meu ministério seja um sinal de Deus na sua vida, por meio da adoração ao Santíssimo Sacramento do altar, e que juntos, como irmãos e irmãs, possamos sempre crescer na graça, no amor e na misericórdia do nosso Deus, que é Pai em amor. Amém, amém. Obrigada, viu, Davidson? Obrigado eu. E como o padre já disse, hoje à noite, oito horas da noite, tem a adoração ao Santíssimo Sacramento, e você acompanha aqui na TV Pai Eterno. Foi uma alegria imensa partilhar com você essa nossa experiência de fé. Amanhã tem mais, passa na frente, que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. E agora a gente termina cantando, bem dizendo o nosso Deus. Incomparável Deus, amigo meu, amado meu, quem poderá nos separar do teu amor? Morte, ou dor, guerra, ou solidão, Dada é maior que a bondade do teu coração, o teu amor me conquistou, tua Deus.